a minha a minha foto pera tira as mãos sujas de mim braia solta aqui calma depois depois e aí aqui mesmo tem a água que eu pirei nele essa ai de lá na sua frente eu só quero o cérebro cérebro é uma outra logo aqui na frente que ela é grandona da onde? a onde? pera brulha uma caçoeira papai caçoeira também tem a caçoeira tem a caçoeira essa aqui ó mamãe espera eu vou te dar uma coisa para você mamãe mamãe eu pedi uma coisa para você cadê? eu não se você falar o que que é um presente? não fala um presente o que que é? um presente então me dá fecha os olhos deixa ai fecha e abre a mão obrigada meu amorzinho dá um beijinho hum papai comi hum nu eu tome na árvore não me lembrei é? nem ia dar para queber essa árvore da árvore e aí ai e aí ai e aí Mãe, eu fiz uma torre, mas não para o papai. Fez? Fiz. Sabe o que eu fiz? Olha. Eu. Olha. Hoje o escaminho aqui é mais gostoso que de lá, né? Fresquinho, hein? Olha o que está chegando na cachoeira. Eu acho que está. Vamos subir aí. Pausa. Estamos no Parque Estadual do Rola Moça. Daqui a pouquinho a gente vai chegar na cachoeira. Está calou. Olha o barulho dela chegando, olha. O barulhinho da cachoeira. Eu aqui chupando o irmão para terminar de chegar. Diga oi. Diga oi. Diga oi. Fala oi, Braia. Fala oi, Duda. Fala oi, Duda. Fala logo. Eu acho que isso aqui é uma raiz, não é? É. Nossa. É, viu? Bem grossa a raiz. É dessa árvore aqui que é a raiz, olha. Nu. Enorme. Oi. Nossa, é mesmo. Tão boa, né? Espera aí. Parece que esse sirenco de ré de cá. Tô ficando? Uhum. Ali é alguma cara, hein? O passarinho dando ré. Cobra, onça, lobo Jú, olha que é foda, aí o pessoal vem e sai deixando listo, vem É, complicado, viu Você vai fazer o que com esse vídeo? Você vai fazer o que? Oi? Vou fazer um post lá falando do lixo Tira a mão, tira a mão Deixa aí, Braia, seu pai tirar a foto Vai fazer o que, Inca? Vou fazer um post lá do pessoal que fica deixando lixo É, não pode, né? Que exemplo, ó Pegou o lixo e guardou no bolso Eu tô filmando tudo, hein Você tá ouvindo o que, Braia? Ih, ela tá lá embaixo Ah, ela tá lá embaixo Quebrou, meu papai Quebrou Passeio, nosso passeio de 7 de setembro Quer descansar? 2021 Nada, tô cansada não Papai, tira o lixo Tira, mas peraí Aí, você quer subir aqui e cair lá? Olha o buraco dele Vira pra cá agora Tira aí E agora Corre Vambora Achei minha cama também é suja Desce correndo Tira aí Tira aí Tira aí Tira aí